Olá, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Hoje vamos falar sobre a quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0. Na indústria 4.0, o foco é a melhoria da eficiência e da produtividade dos processos industriais. É uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos como o da computação em nuvem. Quer descobrir mais sobre esse importante e atual assunto? Acompanhe agora o nosso programa, com a palavra Maurício Ogawa. O que é indústria 4.0? A indústria 4.0 é um conceito de uma indústria do futuro, quando os produtos são feitos por máquinas e homens em uma comunicação física cibernética. Então, é um conceito de comunicação homem-máquina, máquina-máquina, usando a tecnologia, usando inteligência artificial, o aprendizado da máquina. Então, é um conceito que foi posto com vários itens, vários equipamentos, trabalhando junto com o ser humano. Então, é o homem e a máquina produzindo com eficiência, baixo custo e para aumentar a competitividade. Quando e como começou esse conceito? Esse conceito, ele foi colocado, ele foi falado pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial em 2016. Então, a Alemanha, ela trouxe para a mesa essas questões da necessidade de você ter uma indústria mais eficiente, usando as tecnologias, né? E o conceito 4.0, ele vem de uma curva de crescimento. Então, você imagina que a primeira curva 1.0 foi lá em 1780, com a mecanização dos teares. Então, era tudo manual. Então, o primeiro grande movimento da revolução, e eles chamam de revolução porque muda tudo. Então, é o momento em que você muda as condições da sociedade, a relação com o dinheiro, a relação com a produção. Então, as grandes mudanças que ocorrem na sociedade são marcadas por transformações industriais. A primeira 1.0, 1780, com a mecanização dos teares. Depois veio a segunda grande revolução, a 2.0, 1870, finalzinho de 1800, com a eletrificação. E aí, a gente já começou a falar muito já da produção seriada, usando a eletricidade. Em 1969, 1970, veio a questão dos programadores lógicos, né? Então, aí já começou a entrar robô, começou a entrar computador. E aí, a gente chamou de terceira grande revolução industrial, né? Que a gente foi incorporando esses equipamentos e foi transformando a vida e o trabalho. E agora, em 2016, a quarta revolução. Quais são os pilares da indústria 4.0? Os grandes pilares, né? Eles têm como base essas transformações. E aí, normalmente, as realidades mistas, né? A realidade aumentada, a realidade virtual, a IoT, a internet das coisas, a cloud, a nuvem, né? Você poder armazenar isso em grandes quantidades, sem ter um equipamento físico. Então, inteligência artificial, internet das coisas, a manufatura aditiva, né? Que é uma forma diferente de você produzir peças, né? Então, tudo isso somado com a simulação, com as realidades mistas, compõem esses grandes pilares que... Energia, cibersegurança, né? A gente está falando muito de dados, né? Você tem que ter uma forma de proteger esses dados. Quais são os setores que mais incorporaram as tecnologias da indústria 4.0 em seus processos? Hoje em dia, o que a gente observa é que o setor automotivo, né? É um setor mais preparado para absorver essas mudanças de tecnologia, né? Da aplicação da tecnologia na linha de produção, cada vez mais robotizada, cada vez mais mecanizada, cada vez mais automatizada. Então, a indústria automotiva, sem dúvida, é uma indústria que usa muito, que incorpora essas tecnologias. Depois vem a indústria de alimentos e bebidas, também usa muito, incorpora essas tecnologias no seu quadro. E aí tem as outras indústrias, né? A petroquímica, a química, são empresas que usam e se apropriam muito bem dessas tecnologias, até por causa das questões de perigo, das questões de condições, né? Que são mais específicas, né? Para você tirar um petróleo hoje de uma lâmina de 7 mil metros de profundidade, né? Do pré-sal, você precisa cada vez mais de tecnologia, né? Trabalhos em altura, trabalhos que exigem condições mais perigosas, né? De atmosferas explosivas. Então, esses trabalhos, o setor agro, ele usa muito das tecnologias, né? Então, cada vez mais você consegue observar no campo a utilização de drones, né? De controle de pragas. Então, a tecnologia do futuro também envolve a área de biologia, né? O que muda para uma empresa e seus funcionários para se adequar à indústria 4.0? Muda tudo. Essa muda a relação de trabalho, muda a forma de produzir, muda o negócio, né? Muda até a forma de comprar, né? A gente está comprando diferente hoje em dia. Isso marca uma revolução industrial. Então, para quem produz, para quem trabalha e para quem compra, né? Muda tudo, né? A gente passou a ser mais digital. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, capacitação, né? Muda o perfil. A gente precisa estudar mais, né? Até os trabalhos mais simples vão exigir da gente competências mais apuradas. Então, o segredo dessa grande mudança que já está acontecendo há tempos, né? A gente fala das revoluções industriais, elas não acontecem num dia e numa data, né? Ela vai acontecendo com o tempo. Hoje, a certeza é que nós estamos vivendo essas revoluções que fazem parte do dia a dia desde a primeira, né? Tem empresa que precisa ainda mecanizar, tem empresa que precisa produzir em série. Então, muda a relação do trabalho, muda a necessidade de se capacitar. O que muda para o trabalhador, ele precisa estudar mais. Muda para o empresário, ele precisa refazer, inclusive, a sua estratégia de negócio. E para nós, consumidores, muda a forma de comprar. E nesse primeiro bloco, descobrimos o que é a indústria 4.0 de fato e como esse conceito nasceu. Logo após o intervalo, vamos descobrir qual o cenário atual da quarta revolução industrial no Brasil e quais são as ações que podem impulsionar esse conceito no país. É daqui a pouco. Não saia daí! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos entender de que maneira a indústria 4.0 se encaixa no cenário do nosso país e o quanto o Brasil tem investido na capacitação e educação da indústria 4.0. Com a palavra, Maurício Ogala. Qual o cenário atual da indústria 4.0 no Brasil? O Brasil, ele caminha em relação aos temas. Tudo que é tecnologia demora um pouquinho para chegar no Brasil. Mas a gente está trabalhando forte. O Brasil tem uma agenda bacana que está sendo explorada para essas questões de indústria 4.0. Tem muita coisa que a gente precisa resolver ainda no país. São questões que antecedem essa grande indústria, esse grande futuro. Questões até básicas. Então, existem conceitos que a gente até costuma abordar para os empresários não ficarem desesperados. A gente fala muito de indústria 4.0 e todo mundo imagina a fábrica trabalhando sozinho e ninguém lá dentro. Esse é o conceito. E não é verdade. Às vezes você consegue, se fizer um 2.0 bem feitinho, está ótimo. Você não precisa ser 3, você não precisa ser 4. Então, o Brasil, ele caminha para uma preparação agora da base, trabalhar forte nas questões de educação para poder crescer mais. Então, são passos que o Brasil precisa seguir para a gente chegar no topo da digitalização completa. Então, tem um caminho longo a percorrer. O que é a agenda brasileira para a indústria 4.0? A agenda brasileira foi um movimento muito bacana. Foi capitaneado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia, junto com o Ministério da Economia. Representado pela BDI, com muita propriedade. Foi montado grupos de trabalho. Toda a comunidade científica, várias instituições, várias universidades. foram convidadas para integrar grupos de trabalho, para justamente a gente atacar essas questões. O que precisa para ter para sermos um país 4.0? Então, a agenda é a proposição, é a preparação, são as condições de infraestrutura criadas pelo governo para que a gente possa, de forma estruturada, criar condições no país para esse desenvolvimento de indústria 4.0. Quais ações podem impulsionar esse conceito no país? É impressionante como a educação é importante para tudo na vida. E não seria diferente para a indústria 4.0. A gente está falando muito de programação, a gente está falando muito de simulação, a gente está falando de inteligência artificial, redes neurais. A gente precisa, primeiro, a lei interpretar um texto. Então, a estrutura fundamental dessa grande indústria está na educação. A gente precisa ter condições de qualificação profissional. E foram identificadas mais questões que são básicas para a gente ter uma indústria 4.0. O que precisa acontecer. A questão das comunicações, telecomunicações. Você não consegue fazer um carro andar sozinho se você não tiver uma rede 5G funcionando bacana, recebendo informação. A gente fala muito de conversar com a casa. Quem não quer chegar em casa e a maquininha do café já está ligada, o seu ar condicionado já está na temperatura certinha, te esperando, com o programa de televisão preferido. Todo mundo quer isso. Mas isso não acontece se não tiver comunicação. Então, tem que ter, a comunicação tem que ter infraestrutura. Então, tem que ter energia, questões de energia, da infraestrutura, questões de TI, questão de segurança. Então, essas questões todas, qualificação profissional e fundos. Além da informação, precisa ter fontes de investimento. As empresas, os empresários precisam de investimento para poder começar nessa vida de futuro. Quais são os maiores desafios para que as indústrias brasileiras melhorem seu posicionamento no ranking tecnológico mundial? Uma ótima questão que a gente precisa abordar. Então, quando a gente fala de competitividade, quando a gente fala de posicionamento global, a gente está falando de lutar contra os melhores. Então, e a gente aqui consegue perceber grandes paradoxos. Nós somos a 12ª maior economia do planeta. E quando a gente olha pelo programa mundial de estudo, que a gente mede como é que está o nível de escolaridade, principalmente com relação à questão de leitura, ciências e matemática, que é o PISA, acontece a cada três anos. Nós estamos entre os 10, 15 piores países, quando a gente fala de leitura, interpretação, ciências e matemática. A educação, ela impacta diretamente na competitividade, impacta diretamente na inovação. Também no índice global de inovação, a gente está, estamos no meio do caminho. Você tem aí 100, 130 países avaliados e a gente está na 57ª posição. E que mede sempre esses índices, medem sempre estrutura, capacidade do país de inovar, capacidade do país ter divisas com o que ele produz de tecnologia, de PDI. Quando a gente fala de pesquisa, patente, nós produzimos muito artigo científico, mas pouco disso é aproveitado efetivamente em uma indústria. Então, isso afeta diretamente a posição do país num ranking de competitividade. Então, a nossa indústria, ela tem um potencial gigante de crescimento. O nosso país é incrível para investimento. Ele tem um futuro maravilhoso. A gente precisa se preparar. Então, o futuro, ele pode ser muito bom para a gente. E a gente precisa se preparar. O Brasil tem investido em educação e capacitação para a indústria 4.0? O Brasil, ele caminha nesse sentido. O ensino profissional, ele é muito importante. Quando a gente fala da qualificação profissional, ela é fundamental nesse desafio, nessa trilha que a gente tem para percorrer. Nós precisamos muito, muito, muito investir em educação. Muito. O Brasil precisa ter uma agenda que fomente, que traga as crianças, os jovens para a escola e que daquilo ali produza grandes ideias, grandes projetos. A gente precisa inovar mais, a gente precisa empreender mais. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando nessas questões de preparação do jovem. Temos um desafio muito grande pela frente. Agora, vamos para um breve intervalo. E na volta, você confere a magnitude do impacto que a 4ª Revolução Industrial tem no mercado de trabalho e quais são as tendências tecnológicas da indústria para os próximos anos. Fique ligado! É daqui a pouco. Estamos de volta. Nesse último bloco do Com a Palavra, vamos saber de que maneiro os processos de trabalho são beneficiados pelo conceito da indústria 4.0 e quais efeitos a inovação da 4ª Revolução Industrial teve na vida dos profissionais do ramo. Com a palavra, Maurício Ogawa. Quais são as novas profissões geradas a partir da indústria 4.0 e como os profissionais devem se capacitar? A gente não gosta muito de falar de profissões de futuro, porque elas mudam muito. Um exemplo muito fácil de entender é uma provocação. Você tem hoje carros autônomos, inclusive com empresas de aplicativo, que já fornecem esse serviço de transporte de forma autônoma. Quando a gente fala que o motorista de aplicativo é uma profissão do futuro que nasceu há pouco tempo, a gente já está falando de um carro autônomo que vai fazer essa profissão que acabou de surgir desaparecer. A gente gosta de falar de competências do futuro, porque elas são transversais. Ela vai servir para o carro autônomo, ela vai servir para o drone, ela vai servir para as máquinas inteligentes. As competências de futuro, elas serão as profissões, elas vão interferir diretamente nas profissões. Então, o programador, a gente brinca, olha, antigamente, quem não ouvia, né? Aí os mais antigos, os mais antigos falam, olha, você precisa ter um amigo advogado, um amigo médico e tomara que você nunca use. A gente agora fala que além dos dois, você tem que ter um amigo programador. Se você não tem um amigo programador, encontre logo um amigo programador, porque ele vai ser o futuro. Programação, né? A gente está falando muito de simulação, a gente está falando de realidades virtuais, realidades mistas. A gente está falando de machine learning, né? A máquina aprendendo com a máquina. A gente está falando de inteligência artificial. Tudo isso exige programação. Você tem que ter conhecimento de programação. Você tem que ter conhecimento de eletrônica. Você tem que saber eletrônica, né? Você tem que saber a mecânica, a robótica, a automação. São competências, né? Programação, você vai trabalhar muito com bateria. O mecânico de carro autônomo, né? O motor é diferente de um carro a combustão. Você precisa saber de eletrônica, né? Então, não vai ter uma função específica, uma profissão específica, né? Mas, provavelmente, você vai ter essas atividades, né? Você vai ter um mecânico de carros autônomos que vai ter que saber de baterias, né? O piloto do drone vai ser uma profissão, né? A pessoa que aprende a pilotar um drone, ele vai ter que aprender a montar, ele vai ter que aprender a conhecer. O médico vai ter que aprender programação. Hoje, as cirurgias são todas feitas, né? As grandes cirurgias, os hospitais, eles já fornecem, eles já disponibilizam cirurgias que são feitas por robôs. Quer dizer, o médico que não souber um pouquinho de programação vai ter dificuldade. Então, a gente fala muito de competências do futuro, né? É essa a questão. E como é que as pessoas fazem? Estudam. Precisam estudar. Precisam se qualificar nessas competências. Qual o impacto do conceito de indústria 4.0 no mercado de trabalho e na economia? O impacto é pleno, né? A gente, na indústria 4.0, a gente muda o modelo de comprar, né? A prestação do serviço muda. As pessoas cada vez mais exigem produtos customizados, né? A propaganda está nisso. Você fala uma palavra e ele já começa a aparecer nas redes sociais à vontade para você daquilo que você acabou de falar. Então, a forma de comprar muda. E se a forma de comprar muda, se a gente está usando cada vez mais o digital para comprar, se as empresas não começarem a vender no digital, não vão achar comprador. Então, as ferramentas de marketplace, né? Essas ferramentas de... Essas plataformas de venda compartilhada é o futuro. É o que está mudando a forma de comprar, de vender. E aí, muda a forma de produzir. Você começa a ter um público mais exigente. Você começa a... A sua produção precisa se adequar para a forma como você vai mudar. Muda o modelo de negócio, né? Muda a estratégia. E aí, muda tudo. Então, é importante... O Enterprise Reboot, né? A forma de você revisitar a sua estratégia é muito importante e está exigindo das empresas cada vez mais disso. Então, o empresário está precisando, inclusive, de apoio. Buscar entender como é que funciona o mercado, o novo mercado. A pandemia, ela trouxe essa questão de a gente comprar tudo no digital, né? A gente passou a comprar tudo no digital. E como mudou, né? Como mudou a forma de comprar. Aquela coisa de você ir na loja, de você pegar o produto na mão e testar, mudou. Hoje, com as realidades aumentadas, as realidades virtuais, você consegue ter experiências, né? De testar o produto sem precisar ver o produto, né? Sem precisar ter ele nas mãos. Então, a indústria 4.0, ela vem para gerar esse impacto. Quais são os benefícios da indústria 4.0 nos processos de trabalho? A indústria 4.0 no trabalho, quando a gente olha as questões mais perigosas, né? Aquelas que, de alguma forma, põem em risco a saúde e a integridade do trabalhador, são imprescindíveis, né? É você poder trazer a tecnologia a favor do ser humano. Então, para essas questões, a indústria 4.0, ela ajuda muito, né? E, obviamente, não dá para fugir do tema. A indústria 4.0, quando ela está plena, ela acaba prejudicando, de alguma forma, aquelas atividades mais básicas, porque ela substitui as pessoas, né? Daí, reforçar sempre a questão das pessoas se capacitarem, né? Das pessoas se estudarem e se prepararem. É uma condição de futuro que já está acontecendo, né? É muito importante essas oportunidades, dessas informações que são disponibilizadas, para que as pessoas, elas efetivamente se qualifiquem. O futuro já está acontecendo. Quando a gente fala de indústria 4.0 de futuro, ele já está acontecendo há muito tempo. E não é uma questão de você definir se você quer ou não participar disso. Isso vai acontecer, você querendo ou não querendo. Então, procurem sempre, sempre, sempre se qualificar. Porque existem atividades que serão, querendo ou não, substituídas pela tecnologia. E tem outras que também não serão, né? Vão sempre precisar do homem, o homem vai precisar estar lá. Então, essa condição de futuro e da tecnologia chegou para o bem e para o mal. Quais são as tendências tecnológicas para as indústrias nos próximos anos? A tendência que já está acontecendo é da digitalização, né? Então, todo mundo, independente do negócio, então, para todo mundo que está assistindo, é importante entender que o futuro vai chegar, chegou, pela digitalização. Então, quando a gente fala da tecnologia, quando a gente fala da inteligência artificial, quando a gente fala das energias, a gente está falando das baterias, que é um outro mundo. Então, o mundo das energias, o mundo da comunicação, a cibersegurança, a quantidade de dados que vai transitar por aí, precisa ter proteção. Então, a cibersegurança, o blockchain, são palavras que estão no nosso cotidiano e que a gente não sabe o que é isso, né? Eles vão interferir diretamente. Então, quando a gente fala de futuro, a gente está falando da digitalização, né? Da pessoa entender como ela vai se portar, como ela vai sobreviver. Então, tendências de futuro, né? A gente está falando muito no transporte, né? Aquela, é uma máxima que todo mundo fala, né? Os carros, cada vez mais autônomos, vai causar menos acidente no trânsito, vai precisar menos estacionamento, muda a relação com o seguro. Se não tem mais tanto acidente, como é que fica a questão do... Não vai precisar mais de seguro para acidente, né? O carro, ele vai te deixar no trabalho e vai trabalhar, né? Ele vai pegar alguém e vai transportar para algum lugar. Muda a dinâmica. As pessoas vão poder morar um pouco mais longe dos grandes centros. Porque o carro vai dirigir para ela, né? Muda a questão da comunicação. Muda tudo, né? Quando você começar a olhar a lógica do futuro, das tendências, né? A gente está falando de plataformas de vendas compartilhadas, né? O consumo muda. Muda a relação de ocupação das cidades, de trânsito, da saúde, né? Aquele cuidado das pessoas. A tecnologia vem muito para ajudar a questão da saúde. Você está passando mal, o teu reloginho já vai avisar alguém que você vai passar mal, né? Então, olha que bacana. Então, são tendências de tecnologia. Como que a inovação 4.0 impactou na vida dos profissionais da área? A 4.0, ela impacta todos os dias, né? A procura, inclusive, pelos profissionais de TI aumentou de forma absurda, né? A gente tem hoje uma defasagem incrível de profissionais nessa área, né? A gente está falando, de novo, do futuro, da informação, da programação, da lógica. Então, as pessoas que trabalham com isso, de um ponto de vista, estão trabalhando de casa, né? Tem jovens hoje que têm uma remuneração maravilhosa, que trabalham para empresas europeias de casa, aqui no Brasil, né? Então, essa lógica, inclusive, de trabalho, né? Você consegue hoje arrumar um trabalho em outro país da sua sala. Então, a relação de trabalho está mudando para os profissionais da área. E não é uma área, né? A gente já falou dos pilares, né? A gente está falando da cibersegurança, a gente está falando das simulações, a gente está falando de todas as questões de tecnologia. Então, os profissionais que estão envolvidos nesse grande mundo novo, né? Estão sendo impactados de forma maravilhosa, né? Para eles, o mundo está bom. E é importante, acho que até uma dica, né? A gente está falando de uma condição, de um lado, de tantas pessoas precisando trabalhar e a gente está falando de um outro lado, uma defasagem de, assim, eu digo milhares de centenas de vagas que serão necessárias para o desenvolvimento do país, de tudo isso que foi falado. E não tem, você não tem um profissional hoje qualificado para trabalhar nessa indústria. Então, está aí, uma grande oportunidade. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima!